Ah, opa meus queridos, bom demais da conta, sou eu Davi trazendo mais um vídeo para o NPC Games Salve galerinha, bom demais? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que bem Galera, não é dúvida, não é novidade para ninguém que o Luffy ia chegar hoje com talvez uma campanha do filme Red Talvez com o Shanks X, algumas pessoas falaram que podia vir o Shanks Vamos conferir aí o que veio agora nessa madrugada de novo no jogo Espero que vocês gostem do vídeo, já vai deixando o like aí, já se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa um comentário aí Escreve aí embaixo, nossa adorei o Shanks X, só isso, só escreve isso Nossa, adorei o Shanks X Tamo junto galera, vamos para o vídeo É galerinha, diferente do Wiper, o Luffy só foi grátis Nada de novo, só veio da nossa mão de bandeja Tá aqui o Luffyzão, 50 Vou levar na gift box aqui É isso, agora é só desbloquear Luffyzão de graça, é um Luffy bem legal, bem bonito A gente ainda já vai ver tudo bonitinho e tal Jogar um negocinho com ele lá, pra gente ver certinho Mais o Luffyzão aqui, também veio esses fragmentos que vão dar dele até o dia 10 Então, capaz que colocar ele no nível 100 não seja muito difícil Vamos ver Aqui ó Filme Red, campanha, celebração, Luffyzão Mais Luffy e aqui as coisas que já tinha Galera, um adicionalzinho aí é que vai vir a Uta pro jogo Ela vai ser uma ataque vermelha E a gente soube disso aí através da revistinha que sai De Bound Rush É, vocês tão vendo aí a fotinha Vai vir a Uta, ataque vermelho Então ó, nos eventos Chegada do Luffy é a única novidade do game E aqui os fragmentos dele também Desbloquear ele, né Que é importante Boitinho Aqui ó O meu tá nível de 44 Vou colocar aqui, olha Ele aí, ó Depois eu faço um vídeo O Tenera faz um vídeo mais sobre ele Detalhado, sobre as skills Fazendo uma gameplayzinha muito bacana dele Depois a gente faz esse videozinho assim Hoje a gente não vai focar tanto nisso Mas é um personagem que Porra, ele é muito legal Eu adorei ele Achei ele muito da hora Ele tem umas 3 bem bacanas também O pessoal falou que Talvez seria o melhor 3 estrelas aí do jogo e tal É Mas skills dele também parece ser bem bacana Bem bacana mesmo Ele põe o meu com 39 aqui Pra ele ficar tudo mais usável Faz a skillzinha dele só pra Dar pro gasto Mas ó Do Fizinho 3D dele Que é bem simplesinho Do 3D, não 2D dele que é bem simplesinho Vamos continuar E galera Junto com o Luffy Chegou esse bannerzinho aqui Que tem personagens aqui Mais antigos do game Os lojinhos E é um banner que Baralho do 10 diamantes e tal Com certeza é um banner Que ele veio mais pra te fazer Perder seus diamantes Gastar seus diamantes Pra pegar esses personagens aqui E no fim Se você ficar sem diamante Talvez uma chegada De um novo personagem Mas é um banner Interessante Querendo ou não Uma banner que pode ajudar Algumas pessoas Eu já 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 gastei muito diamante Em banner assim E me dei muito bem E eu posso falar pra vocês Que por exemplo Vem aqui na minha conta Na minha conta Eu tenho O Rayle e o Garp Rayle E o Garp nível 100 E ambos Eu consegui nível 100 Por causa de um banner Que vem em maio Do Rayle e do Flamingo Garp sem Goku Que é um banner Que ele era Completamente Pra gastar diamante E te deixar sem diamante Mas eu gastei diamante Fiquei sem diamante A Bandai conseguiu O que ela queria E me dei bem Consegui os dois Caras nível 100 Então tipo Não vou falar Que aquele banner lá É tudo de ruim Porque Pode ser que você Consiga alguns personagens Nível 100 Na sua conta Que fica legalzinho Com ele Mas tipo Não é o melhor banner Do mundo também Gente Você lembra disso Pode ser uma grande chance De você perder Todo seu diamante Com esse banner E a Bandai Ir lá e lançar Um bagulho Muito foda É muito da hora Daqui a pouco Talvez um Shanks X Quem sabe Um Shanks X mais Mas Vamos ver como é Que o Luffyzinho Tá Que ele é a grande Novidade do dia Galera Vim no modo 100 Aqui que é mais fácil De mostrar Ó O combo básico Do Luffyzinho É muito legal Eu achei muito Muito Da hora O combo básico dele É muito criativo E é bem a cara Do Luffy Ele dá isso daqui Ele dá isso daqui Então Achei isso muito da hora Sério Muito legal O Bondai Tá de parabéns Ele é muito gostosinho De jogar Muito gostosinho mesmo Eu realmente Quero o pai de punido Eu sempre Poder jogar ele Com as partidas Porque ele Tipo Sei lá Ele é levinho É da hora Ó Primeiro skill Muito foda E a segunda E a segunda Essa daqui É muito foda Também Essa segunda Skill dele Eu sinto que Nossa Ela é forte Nossa Muito foda O personagem Eu gosto muito dele Ó Essa aqui Nossa Você pode ver Ele tá no nível 39 Ele é um 3 estrelas E ele tá O setão geral Aqui Vamos ver se ele Nível 39 O setão Onde ele chega No modo 100 O modo 100 Não é a coisa Mais difícil Desse jogo Mas né Vamos ver Gente Novamente Que personagem gostoso De jogar Sério Muito legal Recomendo que hoje Quando vocês entrarem No jogo Vocês joguem De Luffy X De Luffy Luffy X De Luffy Red Porque Nossa Ele é muito gostosinho De jogar Ó Onde eu me ferro No modo 100 Na parte dos homens Peixe Vamos ver Como é que o Luffy Sai nela Ó Passou tranquilamente Legal Minha tela Que fica virando Sozinha Ó O baguizão Deu um trabalho Aqui Cadê o Vida? Matei? Matei Essa vida dele aí Que tá baixa Talvez essa vida Seja um empecilho Para passar Passar De muitos Essa vida Minha chata Não é não Passamos de boa Passamos de boa De ela também Tá começando a ficar Um pouco mais complicado Mas o personagem Muito da hora de jogar Eu gostei Gostei muito do design Dele No filme Ele tá muito bonito Ó Vem Vem Crocodile Vem 79 79 No Crocodile Não deu Não deu Dessa vez Galera O jogo também disponibilizou Várias missões Onde você vai ganhar Umas coisinhas Do Luffy Então botar Esse bicho No nível 100 Vai ser a coisa Mais fácil Do mundo Então Vão aproveitar Vão aproveitar Tem alguns diamantezinhos Também Que devem Dá para ganhar As recompensas Muito Luffy E muito Um diamante Mas Aqui ó Já vou Para o meu Mais 110 fragmentos Nível 55 Não Mais ainda Nível 62 Nível 65 É isso galera O pau Luffy Não vai estar difícil Upem Os seus Para o nível 100 Que é um personagem Bem gostoso De jogar Com o Joutinho Bem legal E a gente Vai ficando Por aqui Porque não tem Mais novidade Bandai lançou A Brab Lançou um Luffyzão Achei que ia vir coisa Achei que ia Mas não tem nada não Pelo que parece Pelo que parece É só isso mesmo De pegar meus fragmentos Do sabão Aqui E do Duframinx Peguei aqui Mas é só isso Galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do Luffy Joguem com o Luffy Ele é gostosinho De jogar E a gente tem que dar Mais valor Para os nossos Três estrelas Porque É chato jogar De quatro estrelas Olha por exemplo Ó Olha que personagem da hora Ó Nível 100 Ó o Bush Gente Vamos jogar mais três estrelas Pessoal É mais legal Pode ser Tamo junto galerinha Deus abençoe vocês E tenha uma ótima tarde Falou Tchau 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 Tchau